Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os aplicativos atualizados do meu celular, que é um Galaxy J7. Vocês que me acompanham já sabem que eu troquei de celular faz um bom tempo já. E eu vou mostrar pra vocês hoje os aplicativos atualizados do meu celular, porque vocês me pedem demais, gente! Gente, eu fico muito feliz porque eu adoro assistir esse tipo de vídeo e eu também gosto de gravar, então eu acho que vocês gostam, né? Porque vocês me pedem! Então vamos lá, gente! Não tenho muito aplicativo, tenho o básico, já fui de colecionar bem mais aplicativos, só que hoje em dia eu tô mais básica, eu não gosto de armazenar tanto espaço no meu celular com aplicativos que eu sei que eu não vou usar, então tudo que eu tenho aqui eu realmente uso. Então sem mais delongas, já se inscreve, me segue nas redes sociais e o mais importante, ativa o sininho das notificações pra que vocês recebam todos os vídeos no feed de vocês, então vamos lá! Bom, aqui é a minha página inicial, aqui não tem nada de mais, tem só esses dois, essas duas telas iniciais, né? Aqui eu tenho o meu calendário e aqui eu tenho as pastas dos aplicativos que eu mais uso, começando pelas redes sociais, que é o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Snapchat, o YouTube, Google+, Gmail e Studio, que é pra eu conseguir responder os comentários de vocês e também o Messenger, né? Que eu praticamente não uso porque eu não curto muito. Então aqui é isso, passando pra pastinha do lado, aqui tem editores de fotografia, mas na verdade tem editores de vídeo também, então aqui eu tenho o Snapseed, o Afterlight, o VSCO, o Facetune, o Photogrid, a Galeria, o PixArt, o KineMaster e o Mobizen, que é por onde eu gravo a tela do celular, então aqui, gente, são todos os aplicativos que eu realmente uso, quem me acompanha há um tempo sabe que eu tenho, eu tinha muito mais aplicativos de foto e eu acabei excluindo, deixando somente os que eu mais uso. Aqui do lado tem os super úteis, eu chamo assim porque eles realmente são super úteis, começando pelo Netflix, depois tem a Play Store, depois tem um aplicativo que eu controlo a gasolina do meu carro, tem o bloco de notas, tem esse Evernote aqui que é o mesmo do aplicativo da gasolina, o Paypal, os documentos, o gravador de voz, o Mike Knox, que é quem tem Samsung J7, consegue ter duas contas de cada rede social no mesmo celular, tem o Uber e tem de novo o Mobizen, que eu não sei porque que tá aqui, só pra ocupar espaço. Aqui do lado eu tenho os aplicativos que vieram com o celular, né, que são os aplicativos do Google, mas eu não uso muito aqui, a não ser esse aqui Play Música, que é pra escutar músicas, né, então aqui assim é isso, aqui embaixo tem aqueles básicos de sempre, telefone, contatos, Chrome, mensagens, e aqui os demais aplicativos, que não tem nada demais, gente, aqui é tudo aquilo que já vem no celular, então telefone, contatos, mensagens, galeria, daqui o que eu mais uso mesmo é a calculadora, o relógio e a câmera, tá, aqui também tenho as notas e os meus arquivos nessa pastinha, mas é só isso mesmo que eu uso, depois assim ele é um pouco bagunçado, porque eu não organizei, até vou parar pra fazer isso agora, depois que eu gravar, mas aqui começa a se repetir de novo, a Play Store, o Chrome, os mapas, gente, tudo de novo, ó, esse aplicativo aqui inclusive é muito bom, que é o Clean Master, que é pra tirar tudo aquilo que tá em excesso no celular, fazer uma limpa, Ah, outra coisa aqui que tem os aplicativos da Microsoft, que daí no caso Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Word e Skype, que eu basicamente só uso daqui o Word e o PowerPoint, e aqui também tem algumas, a continuação daqueles aplicativos que estão lá na página inicial, então aqui eu quase não uso mesmo, e gente, é isso, não tem nada demais, sabe, vocês me pediram tanto pra ver, e tá aí, eu não tenho muitos aplicativos, o que eu mais uso mesmo tá nessa página inicial aqui, e também nessa aqui, é o calendário, que como eu faço cronograma capilar, eu anoto tudo aqui, os dias, né, de cada etapa do cronograma, e também outra tarefa, no meu mês, no ano, eu sempre anoto as coisas aqui, ó, sempre vou anotando, então é muito legal pra gente se organizar, e é isso aí. Então é isso, meus amores, vocês viram que eu tenho poucos aplicativos, mas os poucos que eu tenho são os melhores, na minha opinião, então sempre que eu for renovando a minha listinha de aplicativos, com certeza eu volto aqui pra mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam, né, vocês me pedem, então deixem muitos likes nesse vídeo aqui pra me ajudar na divulgação do canal, e pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!